E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile e vocês podem ver que já estamos, nossa, tá uma, tá carregando, tá carregando, então nós tivemos aqui uma novidade aqui, nós temos esse cargo ship, né, esse navio, né, de carga. E aqui a gente pode trocar, então sempre, geralmente assim, você consegue, nossa, ocupamos o nosso castelo também, né, é, castelo do level 13, né, e o legal, né, desse barco, é que você pode trocar um recurso por ouro, ouro por esse recurso, então, a maioria das vezes, é vantajoso você fazer isso, né, Por isso, ele sempre dá um pouco a mais, entendeu, ó, 158 para dar 1 milhão, pô, é um baita negócio, né, esse aqui, é, também é um baita negócio, de 3 milhão você ganha 7,5 milhão, pô, então vale a pena também, né, esse aqui mais ou menos, tá, mas é bom para você ficar acumulando, né, esses recursos, assim, que ficam estocados, Então, vale a pena isso aqui, porque você vai usar, a partir, muito, né, desses recursos guardados, a partir do castelo 20, Que, que você, não, que você não comporta, assim, tantos recursos, né, Tem uma limitação, que você só vai conseguir usar, utilizando esses recursos armazenados, tá, que são esses aqui, beleza, O que mais? É, toda vez que você upa o castelo, o que que você tem que fazer? É, você upar todas as construções para você poder continuar aqui no upgrade, né, Então, a primeira coisa que eu vou focar é na academia, então, eu vou upar aqui a academia, 7 horas aqui para, para, para fazer, Bom, o que mais? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui, o bom é que ninguém me atacou, né, então, beleza, né, É uma coisa, assim, bem positiva, Segunda coisa, eu vou fazer aqui a pesquisa, pesquisa, eu vou focar no caça ao monstro, mas não, não, não dá, não, não tem, Então, eu vou focar no, esse aqui, será que dá para fazer a construção? Ah, vou usar, research, tá, vou colocar no research, vou usar, porque eu já tinha atingido o máximo, né, Então, eu vou ter que upar os casarão, tá, então, eu já coloquei as duas coisas principais, Que é upar a construção e pesquisa, tá, isso eu já fiz, agora é só coletar aqui, né, os... As missões administrativas, então, sempre tem coisa para fazer, né, missões da guilda, os bauzinhos, Aí, como virou o dia, então, você vai ter que fazer um ritual, né, que é você mandar um emoticon, Guardar as tropas, Aí, eu vou retirar eles, E fazer um, um desse aqui, coliseu, Opa! Aí, eu vou fazer esse aqui mesmo, Opa! Beleza! Será que eu faço mais uns ataques aqui? Vamos ver se tem, se tiver, eu, eu faço, Eu tenho que estar abaixo dos 5 mil, para poder ganhar a gema. Vamos, só mais um, vai, só umzinho. Ah, esse aqui. Que beleza! Que beleza! Level up! Ah, vamos lá. Será que dá para fazer mais um? 6 mil, não, não tem que ser. Opa! Dá para fazer mais um. Então, eu vou tirar para o cavaleiro rosa, E eu vou colocar esse aqui. Porque esses aqui são os... O meu time principal, né, então, vou fazer esse ataque. Opa! Não vai. Ah! Você não está divertido. O fogo lma muito. É muito leve. O fogo lma bem. Não vai. Até mais! vamos fazer mais um ataque e o tru 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 vamo vai só mais um vai só mais um zinho aqui para ganhar experiência bom acho que eu não tenho, vou tentar só mais um, não tenho, então eu desisto, não vou fazer que mais, deixa eu pegar aqui e pegar aqui os bauzinhos Tá, agora vou usar os STA para pegar as medalhas aqui do trapaceiro Se bober acho que já vai dar para upar né, isso vai dar para upar, acho que dá Ae, nós vamos upar aqui o trapaceiro, então vai pular de 2,5% para 5% e esse aqui de 300 vai me dar 600, então vai ajudar muito Então vamos upar aqui Não, esse aqui, upgrade, então uma horinha para upar o trapaceiro ou trickster Aí beleza, o que mais, agora estou sem STA então vai ficar por assim mesmo, pegar aqui o bônus diário de login Event preview, o que que é isso? Fill the war, não sei para que serve Ah, o que mais? Aí deixa eu pegar aqui os presentinhos Ah, o que mais? Eu estou com pedra e madeira sobrando, então acho que eu vou gastar isso aqui, eu troco por ouro Então nós fizemos aqui nossa primeira transação aqui no cargo ship ou navio mercante Mais um pauzinho Tá, agora nós já fizemos aqui, o que que eu vou fazer? Aqui eu preciso de pedra, arroz e dinheiro, então Ah, agora eu já posso usar 3 gente Eu já posso usar 3 carruagem, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma para pedra Cadê ele? Pedra Pedra A 81, então vou mandar Será que ele, ah não, ainda não faz automático Que boi Está 82, beleza Aí vou farmar aqui, pedras Preciso de ouro também Ouro, 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 cadê runs? Ah, 37, vai Vai 37 mil, vai 37 mil É alguma coisa, né? E o próximo vai ser arroz ou ouro Vamos ver o que que tem Arroz ou ouro Ouro? Tem ouro 67, então Não, vai ser 67 Meia 68, vai Tá, já mandei aqui para coletar ouro Então agora, agora consigo mandar 3 carruagem A partir do castelo level 3, tá? Agora estou com energia sobrando Então você tem que gastar energia Se não, se você não usar Você está jogando no lixo Então são Energia É bom para você upar os seus heróis Então Será que dá? Ah, level 37 E o meu líder está no level 38 Então, beleza Então para quem Quem é o que eu vou atacar? Eu vou atacar o... Tem algum próximo aqui que tenha com vida já um pouco desgastada? Acho que vai ser naquele... Naquela plantinha Vai ser nesse aqui mesmo Então vai esse aqui Cadê? Esse aqui eu vou usar minha... Meu herói principal Não É... Cavaleiro Rosa Esse é meu... Kit principal Enquanto ele vai... Deixa eu ver se tem alguma coisa para fazer Ó Vou fazer mais... Tropa Vamos ver quanto é que eu tenho Acho que eu vou fazer uns 5 mil de... De cada... De cada... Tropa Então vou fazer... Infantaria Uns mil Ué, de novo? Como assim? Ué... Como assim? 3% Vamos fazer um ataque Ah... Tô com... Tô com preguiça gente Então vou... Vou fazer 4 de uma vez Mas eu não recomendo que você faça isso Eu só faço isso mas pra... Porque minha conta é secundária né? Mas... Na principal eu faço sempre ataques únicos Que me dá bônus a cada novo ataque Bônus de dano a cada novo ataque e tal Então vou fazer isso aqui Eu já ganho uma baita de uma experiência né? Ae... Nossa... 14% Aí ganhei tudo isso de item... E 5 mil de... Experiência O que mais? Só levante? E os minhas heróis? Será que já? Falta... Falta pouco pra... Opa, pra level 38 Tá... Então deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer Ah... Tem esses quests aqui Tem esses VIP Tem essas missão diária Que eu vou fazendo assim conforme o passar do tempo Já gastei... Já gastei todos os coraçõezinhos O STA Então... Nunca deixa assim no cheio tá? Gastei toda a energia Então sempre você tem que torrar o máximo a energia Não deixa acumular Então tem energia? Usa pra matar... Atacar monstros E... Adquirir... Experiência Beleza? E outra aqui Cada ataque que você faz no monstro Você ganha... Itens Itens Este pra você... Forjar... Armas Né? Deixa eu ver ó... Esse aqui não veio ó... Mas esse aqui é um item pra você forjar armas, tá? Então... Deixa eu ver... Será que dá pra forjar alguma arma? Vou colocar... Vou colocar... Ocrucus Vou colocar... Construction Speed Acho que eu tenho o Noceros Mask Ah... Eu tenho a máscara... Né? Mas... Só vou conseguir usar a partir do level 40 Então eu tenho isso aqui... O que mais? Máscara eu tenho... Aqui... Eu recomendo você já pular pro Lightning Ward Mas aqui você precisa desse item Que é muito difícil conseguir... Né? Essa garrafinha... Então... Esse aqui não dá... Esse aqui... Eu recomendo... Griffon Walks... Walk... Walks... Mas aqui também eu não tenho essa esfera Que também é bem difícil você conseguir... A espada... Eu já fiz o Tridente... Né? Eu já fiz o Griffon Talon... E eu já fiz o... Circle... Sentinels Circle... Né? Então... Esse aqui eu já fiz... Deixa eu ver se dá pra fazer o... Wizard Speed Tem alguma coisa que eu não fiz... Ah... Esse aqui é difícil... Aí tem campeão... Então... Nem vou fazer... Cover E-mail... Eu recomendo... Acho que eu já fiz... Cover E-mail... Cover E-mail... Cover E-mail... Eu fiz... Cover E-mail... O Griffon Walker... Ainda não fiz... Electric Lance... Esse eu preciso da garrafinha aqui... Eu também ainda não tenho... Isso... É bem difícil você conseguir... Matando o rinoceronte... Esse aqui... Eu tenho... Ah... Esse aqui também... É um item que vale a pena você fazer... Ah... Vice Grips... Será que eu tenho? Eu não tenho... Então eu vou fazer... Vou fazer isso aqui... Forjar... Então nós vamos fazer esse... Vice Grips... E o próximo vai ser de... Vai ser o flauta lunar... Que eu já tenho também... Então... Então... Tô forjando aqui uma... Uma arma... Esse é... São os itens que você precisa fazer inicialmente... Ah... Tô fazendo construção... Tô fazendo aqui a pesquisa... Né... E não tem mais o que ser feito... Né... Então... Acho que eu vou dar uma... Finalizada aqui na gameplay... E... Que que... Que que eu vou fazer? Eu vou upar tudo... Todos eles pra level 13... Pra poder upar... Então... Pra você... Upar pro level 14... Eu tenho que fazer... Que é só uau... E academia... Né... Academia eu tô fazendo... Mas pra fazer essa muralha... Eu preciso do... Workshop... Mas pra fazer o workshop... Você precisa do... Do Minas... Entendeu? Ó... Então... Vou demorar um pouco... É lógico que eu não vou... Torturar vocês... Eu vou... Meu próximo vídeo vai ser o seguinte... Eu vou fazer tudo isso aqui... Pro level 13... Esses três... Essas três construções... Pro level 13... Eu vou fazer todo esses... Um de recursos... Né... Arroz... Madeira... Minério... Pedra... Tudo aqui pro level 13... Vou pra esse aqui... Barracks... Enfermaria... Esse aqui... Esse aqui... O casarão... E depois... Eu vou upando... O que que... O que que der aqui na... Na telha... E depois disso... Nós vamos upar... O castelo para o level 14... Então... Eu acho que... O meu próximo vídeo vai ser... Quando eu fazer tudo isso aqui... E quando eu já estiver assim... Prontinho pra... Pular pro... Castelo 14... Eu acho que nesse meio tempo... Eu vou fazer um monte desses... Upgrades de... De... Caça ao monstro... Né... De... De... Economia... E depois eu faria do... Militar... Beleza? Então... Acho que é isso... Aguardem assim... O próximo vídeo... Que vai ser quando eu estiver quase... Upando aqui o castelo pro... Level... 14... Belezinha? Então é isso... Espero que vocês gostem do vídeo... Deixem seu like... Comentem... Compartilhem... E se inscrevam no canal... Valeu!